Muito bem, temos agora aqui a questão 41, uma questão de física. Um carro de massa mil quilogramas se desloca com velocidade de 108 km por hora em uma rodovia. Quando o motorista observa a presença de um radar a 250 metros e aciona imediatamente os freios, ele passa pelo radar com velocidade de 72 km por hora. O módulo da força aplicada pelos freios sobre as rodas durante a frenagem em Newton Vale. Então, muito bem, aqui temos um problema de energia. Energia cinética, pois há uma variação de velocidade. Inicialmente a 108 km por hora e no final ele vai ficar com 72 km por hora. Vamos, inicialmente, então, calcular a variação da energia cinética, ou seja, o trabalho realizado pelos freios. Então, esse trabalho vai ser igual ao delta, ou seja, a variação da energia cinética, ou seja, a energia que mede relacionada ao movimento. Outra coisa, observe que no sistema internacional as unidades são metros e segundos, portanto, devemos transformar o km por hora em metros por segundo. Lembrando da relação que 1 km por hora equivale a 3,6 km por hora. Essa relação é fácil de estabelecer, basta você resolver o seguinte problema. 1 km por hora equivale a 1 km por hora equivale a 1.000 metros em 3.600 segundos, ok? Se você resolver essa relação, vai chegar em que 1 metro por segundo equivale a 3,6 km por hora. Muito bem, então, para transformar aqui 108 km por hora em segundos, basta dividir por 3,6. Ou seja, 108 dividido por 3,6 equivale a dividir 1.080 por 36. Temos aqui, então, 3 vezes 36, 108, aqui para 108 sobra nada, abaixa o zero e aumenta um zero aqui. Portanto, nós temos que a velocidade 108 m por segundo equivale a 30 m por segundo. Mesma coisa, podemos fazer com 72 km por hora, dividido por 3,6, 0 e esquece a vírgula. Aqui temos exatamente 2 vezes 36, dá 72 para 72, 0, abaixa o zero, aumenta um zerinho aqui. Então, nós temos as velocidades v1, que é igual a velocidade inicial, de 30 m por segundo. E a velocidade v2, que é igual a final, 20 m por segundo. Lembrando que aqui ele quer o módulo, o módulo da força. Então, mesmo que dê o sinal negativo aqui, nós vamos colocar em módulo. Muito bem, agora sim, já transformamos em m por segundo. Vamos, então, utilizar a fórmula da energia, ou melhor, do trabalho, para resolver a questão. Então, utilizando a fórmula do trabalho, temos aqui que o trabalho da força será igual a energia cinética inicial, ou seja, massa vezes v1 ao quadrado sobre 2, menos, que no caso seria a velocidade final, menos a massa vezes v1, que é a velocidade inicial, sobre 2. Se você quiser manipular isso daqui, pode deixar o m sobre 2 em evidência, e multiplicar por a diferença v2 ao quadrado menos v1 ao quadrado. substituindo os valores, então, temos que o trabalho é igual a massa mil, mil quilogramas dividido por 2 vezes 20 ao quadrado vai dar 400, menos 30 ao quadrado vai dar 900. Então, temos que o trabalho vai ser igual a 500, que é o 1.000 sobre 2, vezes menos 500, menos 500. Então, aqui é um trabalho negativo, tá? Lembrando que trabalho de uma força é igual a força vezes a distância que ela atua. Então, substituindo esses valores aqui, nós temos um trabalho igual a 500 vezes 500, vai dar um trabalho de, vamos ver aqui, 5 vezes 5 vai dar 25, com esse monte de zero ali, 2, 0 daqui, mais 2, 0 dali. Então, temos aqui 250.000, certo? Isso é igual a força vezes a distância. Qual foi a distância que atuou a força de frenagem? 250 metros. Podemos simplificar um zero aqui, corta um zero aqui com um zero aqui, e aí temos, finalmente, que a força vai ser igual a... Esse 25 está multiplicando, vai passar dividindo o 25.000. 25.000 dividido por 25. Temos, então, a força, ou melhor, o módulo da força, porque utilizamos aqui sem o sinal, né? Utilizamos o trabalho aqui sem o sinal. Então, ficou 25 dividido por 25, vai dar 1.000. 1.000 newtons. Então, essa foi a força aí que o freio agiu sobre as rodas, tá? Então, resposta alternativa B, 1.000 newtons. Ficamos por aqui, até a próxima.